Aqui, Tenente Hollenberg, comandante da Polícia Militar na cidade de Perdizes. Bom, Juliano, venho falar para você sobre o fato ocorrido na cidade de Perdizes hoje. Por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada pelo Sr. Edno José Oliveira, conhecido como Peçonha, ex-prefeito dessa cidade de Perdizes, narrando que na data de ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, ele teria recebido uma visita inesperada de um amigo da cidade de patrocínio, de nome Jorge Marra, e que este amigo teria lhe dito que havia feito uma bobagem naquela cidade de patrocínio, que teria atirado contra um homem e acreditava que aquele homem estaria morto. Bom, o solicitante também, o ex-prefeito, nos disse que Jorge Marra ficou por alguns instantes em sua residência e logo em seguida um outro veículo esteve na porta de sua casa, apanhou o Sr. Jorge Marra, dizendo que um outro indivíduo, um terceiro indivíduo, viria até a casa do ex-prefeito para apanhar a caminhonete dele, fato que não ocorreu. Então, o Sr. Edno nos solicitou para que verificasse a situação dessa caminhonete. Bom, deslocamos até a residência do solicitante, do Sr. Edno, e lá encontramos a caminhonete, e no interior da caminhonete foi verificado que havia uma arma de fogo e um aparelho de telefone celular. O local foi isolado, a perícia foi acionada, compareceu o perito ao local, foi realizado o exame pericial, tendo sido recolhida uma arma de fogo, que possivelmente possa ser a arma utilizada na ação criminosa na cidade de patrocínio. A caminhonete foi removida ao pátio e se encontra à disposição da Polícia Civil para futuras investigações necessárias. O delegado da Polícia Civil, Dr. Rafael Galo, aqui da cidade de Perdiço, também foi acionado e compareceu o local com a sua equipe, realizou diligências também investigativas sobre a situação, sobre os fatos. O perito realizou o trabalho dele, tendo liberado o local, e assim foi feita a remoção da caminhonete. A Polícia Civil segue nas diligências à procura do autor. O registro policial foi lavrado, constando todas essas informações, e encaminhado à autoridade de polícia judiciária, para que seja dado o encaminhamento à delegacia da cidade de patrocínio, para continuidade das investigações e possível localização do senhor Jorge Marra, autor desse crime de homicídio na cidade de patrocínio. Obrigado.